Hoje deixamos a capital da Ruanda, a cidade de Kigali, e fomos para a cidade de Siangugo, que está na fronteira com a República Democrática do Congo. Está aí algumas imagens que fizemos durante a nossa viagem de caminhonete. Em Siangugo temos um seminário rogacionista, muito bem cuidado, pelo padre Felipe, que é das Filipinas. O nosso seminário está aí às margens do lago Kivu. Do outro lado do lago não é Ruanda, já é a República do Congo. E assim nós vamos visitando todas as comunidades rogacionistas espalhadas pela África. Viva o rogate! Deus nos abençoe! Amém!